Fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma coisa que muita consultora da Natura não vai gostar hoje eu vou mostrar para vocês uma venda que eu fiz na plataforma da Natura através de um outro aplicativo para ganhar desconto os produtos lá saem muito mais barato do que se você comprar na própria loja da Natura e ainda você vai ganhar cashbacks comprando produtos de lá e se você tem o costume de fazer compras pela internet vou te mostrar uma plataforma que você vai comprar muitas coisas mais baratos para você ganhar cashback e ainda vai fazer uma poupancinha forçada tá bom então hoje eu vou comprar um produto da Natura através desse aplicativo aqui ó Amelios e lá eles vão me devolver cashbacks e que vão me ajudar a fazer uma poupancinha forçada dentro da plataforma e eu vou mostrar para vocês na tela do meu celular o meu saldo de quanto que eu já ganhei usando essa plataforma tá então vamos direto lá para a tela do meu celular e se você ainda não é inscrito aqui no canal vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos legal então vamos embora para a tela do meu celular bom então vamos lá aqui tá o meu aplicativo da Natura que eu não vou abrir por aqui eu vou abrir para ele através da Amelios que nós vamos acionar os cashbacks primeiro só que porém nós vamos primeiro entrar no aplicativo da Natura e verificar se não tem nenhum produto no carrinho isso vale para qualquer plataforma tá Casbahia qualquer outra plataforma que você for comprar se você tiver deixando algum produto no carrinho você tira porque senão vai atrapalhar você receber seus cashback já não tem tudo bem agora eu vou entrar aqui na Amelios e depois da Amelios nós vamos abrir o meu aplicativo da Natura que nós vamos abrir aqui dentro da Amelios porque nós precisamos ativar os cashbacks aqui ó tá vendo aqui ó Natura nós vamos entrar por ele tá vendo que tem outros aplicativos que você pode fazer comprar até no AliExpress você pode comprar aqui ó vamos abrir aqui a Natura aqui dentro da Amelios tá aqui dando 6,5% de cashback nós vamos clicar tá aqui o botão para ativar o cashback só que aqui tem alguns cupons de desconto eu vou copiar um aqui se o produto que eu vou comprar tiver dando desconto através desse cupom então nós vamos vai passar para 13% então vou copiar ele aqui né bom os 6,5% de cashback já tá ativado agora a Amelios vai me direcionar para o meu próprio aplicativo da Natura aqui ó já tô dentro da Natura você pode ver que no cantinho superior aqui eu tenho um M que já é da Amelios que eu abri o aplicativo através da Amelios e agora eu vou buscar o produto que eu quero comprar eu vou comprar um desses sabonetes aqui ó que tá bem mais barato do que lá na loja da Natura não sei se aí perto da sua casa tem alguma loja da Natura mas se tiver você pesquisa primeiro aqui no aplicativo e se você usar a Amelios ainda vai ganhar mais um desconto ainda eu vou comprar uma caixa desse sabonete aqui ó pra dar de presente minha esposa e pra minha filha bom eu vou comprar esse rosa aqui aí eu vou colocar aqui os meus dados pra gente já fazer a compra eu vou tampar aqui e eu não vou testar a inteligência de vocês ensinando como é que faz uma compra pela internet eu creio que todo mundo sabe fazer já selecionei aqui o produto então vou finalizar aqui a minha compra vou colocar aqui os meus dados isso aí gente é um jeito de você ganhar um desconto e esse dinheiro para sua conta se você já tem o costume de fazer compras pela internet ou se você já fez imagino o dinheiro que você já perdeu isso é como se fosse uma poupança forçada e eu vou explicar mais sobre esse aplicativo também nesse vídeo que está no card aqui em cima tá depois você assistir esse vídeo e agora é a hora que a gente vai colocar aquele cupom de desconto vamos ver se vai rolar aqui bom não não rolou tá vendo o sabonete não tá dando desconto com o cupom que ofereceu lá no aplicativo mas tudo bem mas o 6,5 por cento de cashback já tá garantido vou acabar de finalizar aqui aí você coloca seu endereço direitinho você vai comprar um produto bem mais barato ainda vai chegar na sua casa pessoal não segue também aí no nossa página no facebook e também lá no instagram beleza vou finalizar aqui pronto agora vou pagar no pix já copiei aqui o o código do pix né pra pra gente fazer o pagamento e agora só lá no meu banco lá digital pagar e esperar chegar aqui tem inúmeros produtos pode comprar perfume você já conhece a natura sabe como é que é né aí você pode também tá comprando as casas Bahia se você for comprar uma televisão for comprar qualquer eletrodoméstico aí vale a pena prontinho é já finalizei aqui agora é só pagar lá e esperar o produto chegar agora agora eu vou entrar aqui de volta aqui no aplicativo da Amelius você viu que que eu cliquei aqui em conta vou mostrar pra vocês aqui as movimentações que eu faço aqui dentro coisas que eu já fiz aqui na plataforma aqui são os valores pendentes que eu tenho eu já fiz saque tá gente tá 92 centavos aqui mas eu já saquei e pra você sacar se for provar só clicar em resgatar aí vai vir cá pra cima aí daqui você pode fazer o que você quiser com o dinheiro fazer um pix você pode transferir pra uma outra conta pagar a conta comprar alguma coisa pode fazer o que você quiser aqui ó no meu extrato vou mostrar pra vocês tudo que eu já fiz dentro da Amelius eu já comprei na Shopping e aqui ó já caiu aqui ó os cashbacks da compra que nós acabamos de fazer na Boticário na Boticário não desculpa na Natura aqui ó e já aparece aqui até a data que vai cair o dinheiro na minha conta tá pendente né mas vai ser aprovado pode ficar tranquilo ganhamos em R$1,74 de cashback de volta é alguma coisa e aqui igual eu falei já tem a data aqui prevista pra ser aprovado e ir direto pra minha conta tá então vale a pena aí você usar esse aplicativo de R$26,90 vai cair pra R$25 o produto que eu comprei agora eu vou mostrar aqui pra vocês uma outra compra que eu fiz na Shopping que também já ganhei cashback só que a Shopping paga muito pouco é só 0,5% de cashback o que eu comprei lá custou R$49 então só ganhei R$0,24 mas só R$0,24 é só paga 0,5% de cashback mas já é alguma coisa se você for comprar na Shopping usa Medios assim mesmo e já é alguma coisa que você já vai tá ganhando e aqui ó os outros aplicativos as outras formas que você pode ganhar dinheiro você pode comprar no Mercado Livre na Adidas Netshoes se você for comprar um tênis Casa Bahia Magazine Luiza é você pode tem o Zé Delivery tem o Buzzer tem o Uber então aí ó é um aplicativo aí que tem um leque de coisas aí que você pode tá faturando o AliExpress aí ó tem também aqui ó a Boticário Boticário se você quiser comprar um perfume na Boticário na Eudora então tá aí espero que vocês tenham entendido como que funciona essa plataforma Amelius pra você ganhar dinheiro de uma forma muito simples e prática e que você pode juntar um bom dinheirinho aí pra te ajudar aí numa gasolina pra te ajudar aí numa viagem pra te ajudar num lanche pra você comprar qualquer coisa pra você ou tá mesmo pra você juntar aí e guardar né pro final do ano porque é um dinheiro aí que você praticamente não está gastando com nada tá bom e se você fazer o cadastro nessa plataforma você já vai ganhar 5 reais de cara e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você fazer o cadastro fez o cadastro já ganhou 5 reais eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário desse vídeo tá bom e se você também quiser ganhar dinheiro com esses cupons fiscais aqui dentro dessa plataforma Amelius que também vale dinheiro toda notinha de supermercado e farmácia também vale dinheiro então acesse esses dois vídeos que estão aqui pra você saber como que funciona pra você ganhar dinheiro com cupom fiscal tá bom se você vai muito em supermercado também você está perdendo dinheiro legal se você gostou desse vídeo então compartilha já te espero no próximo vídeo tá bom fique com Deus muito obrigado e até a próxima valeu tchau